Novos detalhes sobre esse ator famoso que foi internado e é mais uma bomba exclusiva do Chão Focalizando, que vem por aí. Léo, prioridade máxima pra você, vai! É isso, Décio, é muito delicada a situação, por isso que vamos tratar tudo aqui com muito respeito, ok? É o seguinte, foi internado na casa de saúde Santa Casa Ana Sintra, na cidade de Amparo, em São Paulo, o ator Jonatas Faro. Ele ficou internado por alguns dias. As causas da internação de emergência não foram divulgadas pela família. E por bom senso e por ética, nós decidimos não fazer nenhum tipo de especulação. O que podemos falar é que não é uma doença física, mas sim de fundo psicológico. E o rapaz passou vários dias hospitalizado. Procuramos então a assessoria de imprensa de Jonatas Faro, que disse que ele estava bem, feliz e radiante. Mas olha, não foi o que disse a assessoria de imprensa do hospital lá em Amparo, no interior de São Paulo. Bem mais magro e abatido, Jonatas recebeu alta e foi visto, e é visto esporadicamente na cidade. Sua última novela foi cheia de charme em 2012. E desde então, ele participou apenas de quadros e participações esporádicas em programas de televisão. Jonatas tem apenas 29 anos, é pai de Guy, fruto de sua relação com o Daniele Vinicius. Jônatas foi lançado à fama em 1997 em Chiquititas. Está muito estranha essa internação desse rapaz. Muito estranha. Primeiro, Léo, confirme pra gente. Ele nasceu no Rio, ele mora no Rio. E por que ele foi internado aqui no interior de São Paulo? E por que tem um mistério? Porque se for alguma enfermidade, fala, olha, teve isso, isso. Parece que existe aquilo, tipo, olha, não quer isso, isso vale. Mas como não é física, não é física. Você está me chamando a atenção? Eu nunca vejo notícias desse moço procurando um filhinho, que é criado pela Daniele Winitz, né? É porque é estranho. Você acha que... Eles tiveram um relacionamento, tiveram um filho, né? O Guy, parece que foi mais criado por aquele jogador que foi marido dela, né? É, que é o seu pai e tal, do que pelo pai. Agora, deixa eu só acrescentar uma coisa.